O Paulo Cogos, você viu o vídeo do Paulo Cogos? Ainda bem que não. O Paulo Cogos lançou sua pré-candidatura vereadora aqui em São Paulo. E no Melhor Estilo Brasil Paralelos, ele assumiu compromissos de pré-candidatura, que é uma coisa que ninguém costuma fazer. Vamos ver o vídeo de Paulo Cogos pré-candidato. Olá, meu nome é Paulo Cogos do canal Ocidente em Fúria. Como a imprensa já divulgou, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, onde eu nasci, que jurei defender. Jurei defender. E veio por meio desta transmissão a surgir a responsabilidade pelo atentado contra a pré-candidatura do senhor Kim Kataguiri à prefeitura de São Paulo. É do partido dele! Todo político faz promessa pra depois da eleição. Eu, como pré-candidato e membro do Brasil, prometo pra antes das eleições trabalhar dentro do partido pra que Kim Kataguiri não seja candidato a prefeito de São Paulo. Que isso, cara? É do mesmo partido. Essa promessa é do partido antes da eleição. Venho, portanto, convocar a população salmistana a uma cruzada política. Cruzada política. Cruzados, cruzados, cruzados. O cara voltou pro período feudal. Daqueles que traíram a direita, destes falsos defensores da liberdade. E ao assumir a autoria deste atentado político, eu tenho certeza que eles tentarão me retaliar. A explosão foi fora. Processos eleitorais injustos, mas eu estou munido desta arma que são as minhas ideias. Olha, coloquei o livrinho. O livrinho das ideias. O que é isso? Estamos lutando sob este signo do senhor dos exércitos. E, portanto, nada vai me deter nesta luta contra esta patuscada, esta fantomima que é a verdadeira cura de vereadores de movimentos de falsa direita que não hesitam em se aliar à esquerda. Pode tirar, pode tirar. Eu tenho dificuldade... É só colocar o micro-ondas contra ele que a gente já perde. Eu tenho dificuldade em não zoar o Paulo Cogos. Porque o Paulo Cogos, além de ser um imbecil, um idiota... O cara botou ele de ti. Um intolerante de marca maior, além de ser um beócio, o Paulo Cogos é perigoso. Eu não acho que ele é um perigoso em grande escala. Não acho que ele tem risco de virar senador, deputado. Eu acho que ele é essa figura caricata. Talvez vire vereador aqui em São Paulo, visto o grau de imbecilidade das pessoas que assumem cadeiras aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Mas me parece que ele é mais uma caricatura dessa extrema-direita doentia do que uma figura que promove risco. É uma figura imbecil, beócio, que deve ser processado pelas loucuras que fala. Tipo um Bolsonaro, né? É, mas com menos potencial eleitoral e menos dinheiro também. Apesar dele ser rico, né? Mas ele é rico. Cara, será que o Exército tentaria dar um golpe com o Paulo Cogos na presidência? Os Templários. O que é que são os Templários? Um golpe... Imagina a galera chegando de cavalo, de escudo, com espada. Mas por que ele tá querendo rivalizar com o Kim? Porque ele acha que o Kim é de esquerda. Ele acha que o Kim, ele tá aliado. Aí o Brasil traiu a direita. Ele acha que o MBL é o momento que traiu a direita. Porque esse Paulo Cogos é um maluquinho bolsonarista olavista. Ele é um puxa-saco que não sai da sombra do Bolsonaro. E o MBL rachou com o Bolsonaro. Claro, a briga é essa apenas. Você não é mais Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. É só isso. E aí, claro, ele quer sabotar a campanha do Kim. E ele percebeu que essa é uma narrativa, talvez, interessante pra ele ganhar voto junto aos acéfalos da extrema-direita que querem alguém ali fazendo coro contra o MBL. Então, ele vai usar o MBL de escada. Vai usar o Kim Kataguiri de escada pra se vender. Ele viu que não deu certo. Ele já foi candidato a deputado estadual. Perdeu na eleição passada pelo PTB. Não foi eleito. E agora, claro, ele viu que precisa adaptar a narrativa dele. Antes ele era só um soldado do Bolsonaro. Agora ele é, além de um soldado do Bolsonaro, um soldado anti-MBL. Talvez, assim, esse malucão vire político eleito. Imagina que vergonha pra São Paulo. São Paulo já elegeu muita gente perturbadinha, viu? Mas esse daí, talvez... Esse aí vai ser o histórico. Esse aí vai ser o histórico. Eu tô falando da semelhança com o Milley aqui no chat. É, lembro. O cabelo também lembro. É maluco. Ele tem mesmo pegada. Pegada anarco-capitalista. A direita gosta dessas caricaturas.